Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados aprovaram o projeto que obriga a presença de uma equipe multiprofissional, treinada por protocolos do Ministério da Saúde, para assegurar a assistência à mãe e ao recém-nascido durante todas as etapas do parto, nas emergências dos hospitais e clínicas do Estado. Os profissionais devem garantir à gestante informações e opções de procedimento que lhe propiciem maior conforto e bem-estar para alívio da dor. As unidades de saúde que não cumprirem as normas podem ser multadas. O projeto da ex-deputada enfermeira Regiane segue agora para análise do governador. Uma proposta da deputada Tia Ju autoriza o governo a implantar espaços de acolhimento para adolescentes grávidas, puérperas ou lactantes que estejam em situação de rua. Durante a permanência nesses espaços, as jovens devem ser atendidas por equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais e psicólogos. O texto diz ainda que a Justiça e o Conselho Tutelar devem ser acionados imediatamente após o acolhimento. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. O primeiro passo é tirar essa menina da alta vulnerabilidade que é a rua. A rua não é lugar para ninguém estar, muito menos um adolescente que está na sua construção e que está carregando um ser no vento. Então, é uma proposta de uma política pública efetiva e que vem trazendo a solução de um olhar humano, de direitos humanos, de construção de vida e de possibilidades para um adolescente. A lei que promove a acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida pode ser complementada para a inclusão de novos beneficiários. Pessoas com diagnóstico de transtorno mental, como depressão e ansiedade, e pessoas com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, por exemplo, passam a ser contempladas pela regra em vigor. Ela garante atendimento prioritário em serviços públicos, além de acesso à cultura, educação e trabalho. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e segue para a segunda discussão. É um projeto que veio atualizar um que já considerava essas diretrizes para que essas pessoas tenham melhor acessibilidade. Os municípios de São Gonçalo, Maricá e Niterói podem ganhar centros de reabilitação integral para deficientes mentais e pessoas com transtorno do espectro autista. A medida altera a lei que criou os centros. De acordo com a proposta da deputada Marta Rocha e do ex-deputado Nivaldo Moulin, estes centros devem tratar separadamente deficientes mentais e autistas, pois atualmente os centros de atenção psicossociais, os CAPES, não sabem lidar com indivíduos diagnosticados com autismo. Esse projeto recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões. Como as pessoas com o transtorno do espectro autista, eles copiam o comportamento, estar ao lado de alguém que utiliza, por exemplo, uma cadeira de rodas, isso vai acabar afetando no desenvolvimento das ações que aquela pessoa precisa. Então, na verdade, a gente vai continuar defendendo aqui a escola inclusiva, mas pedir que hajam centros de reabilitação específicos para atender exclusivamente as pessoas com o transtorno do espectro autista. Cinemas de todo o estado podem ser obrigados a realizarem sessões adaptadas para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Essas salas devem ser adaptadas com uma luz um pouco mais forte, o som um pouco mais baixo, além de permitir a livre circulação dos autistas durante a sessão. Além disso, essas salas devem ter o símbolo mundial do autismo para identificarem o espaço. Esse projeto do ex-deputado Valdeque Carneiro recebeu seis emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. E os deputados analisaram a proposta do ex-deputado Márcio Pacheco, que altera a lei que garante isenção de ICMS na compra de veículos para pessoas com deficiência. O parlamentar quer que o benefício seja concedido de forma definitiva, sem a necessidade de renovação do convênio, além de estender a isenção para todas as pessoas com deficiência, mesmo as que não estão previstas na lei, como os surdos. O projeto foi aprovado e vai à redação do vencido.